Boa tá quente França, tamo junto e misturado, o maior comprador de castanha da região nossa todinha, empresário França, tem preço, o homem tem preço, subiu a castanha viu? Subiu pra quanto agora França? R$ 2,80 Negado, o homem tá batendo recorde de venda aqui no bairro da estação e mais tarde sai na região nossa aí comprando aí castanha, o homem é diferenciado é ou não é? É Tem melhor, qual o melhor preço que paga aqui quem é? Só França Eita papo, França Pastel é o cara, dentro da Itapoca o empresário França comandando o preço das castanhas, mais tarde vamos dar a volta né? Vamos dar a volta Pronto Já falou com o teu espião, que hora quer sair o espião? Tá O homem é invocado, cadê o carrão França? Aí ó Nesse pequeno hoje aí Ó, esse daqui é um dos carros do França, esse aqui é um dos carros do França É show papai, tamo junto misturado, valeu França Valeu Show papai, tamo junto misturado ao vivo aqui Na estação Itapoca, show Show Tchau